Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou pra um barzinho com minha cunhada e com meu cunhado. Eu não bebo, né? Mas eu vou pela comida, então me convidaram, então é claro que eu vou. Então eu vou agora me arrumar, né? Então já começa esse vídeo toda descabelada, toda bagunçada, precisando de um jeito. Então agora eu vou me arrumar bem rapidinho pra não acabar atrasando, tá bom? E eu resolvi gravar pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês tudo, posso passar arrumando unha, cabelo, look, tudo, tá bom? Então eu já começo esse vídeo com a atrasada, pra variar um pouco. Eu vou começar fazendo o pré-shampoo. Aqui eu coloquei uma colher de sopa de soro fisiológico. Eu vou colocar algumas colheres desse brinde creme aqui de inhame da Fascinatus. Coloquei quatro aqui dentro, ó. Ainda ficou bem grosso, sabe? Esse creme é muito, muito grosso. Mesmo colocando muito soro, ela ainda ficou grosso. Achei nada não, ó. Vou espalhar. Ela até fica com uma cara muito linda, né? Passando os cremes. Não vou tentar desembaraçar hoje, não. Vou só aplicar e deixar agir. Como é que o cabelo cacheado tava com muito nó, aí fica assim. Eu vou pro banho. Hoje eu não vou esperar muito não, porque, como vocês sabem, desde o início do vídeo que eu já falei, eu estou atrasada. Então eu não vou demorar muito. Pronto, então eu só fiz lavar o meu cabelo, ó. Ele tá bem molhado. Pronto, eu utilizei esse daqui, com sono fisiológico, pra fazer o pré-shampoo. E no banho eu utilizei essa linha aqui, SOS Bomba da Salon Line, de crescimento, né? O shampoo e condicionador. E passei também a máscara de hidratação, só ela. Sabe? Não passei mais nada. Eu fiz bem rápido o procedimento no banho, porque daqui a pouco eu vou sair, então. Pronto, aí eu só utilizei ela mesmo, né? Já sequei aqui o cabelo. Vou utilizar agora o tônico de crescimento. Ele é pra ele que você aplique ele com o cabelo lavado, limpo, né? Então, vou aplicar. Aplico de um lado. Massageio. E vou aplicando dos outros lados também. Tem que ser movimentos circulares. Pronto, eu acho que já pegou em todo o couro cabeludo. Eu acho, né? Tô massageando todo. Não é com os dedos, não é com a unha não, tá? É com a ponta dos dedos. Porque senão, se for com a unha, pode acabar machucando. Tô aqui meio seco. Tô aqui um pouquinho. Tô aqui um pouquinho. Tô aqui. Tô aqui um pouquinho. Tô aqui um pouquinho. Tô aqui. Tô aqui uma coisa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto